Pessoal, essa é a minha história, mas falei tudo isso, deixa eu lembrar o porquê. O que que a gente tava falando? Eu esqueci. O que que a gente tava falando? Você falou que tinha vontade, né? Por quê? Do colostro. Mamar leite? É. Tipo Homelander. Você assiste The Boys? Isso daí é muito Homelander, velho. Você viu o último episódio? É o Capitão Padre, né? Que realmente ele deu uma mamada na teta da... É, o Capitão Padre. Capião... É, essa parada de leite tem uma ligação com... Vocês estão ligados? É, então deu... Ah, não começa com essa história. Ah, não, a gente pode... Não, mas tá rolando aí, pô. Do Felipe Neto e do Gato Galáctico. Falaram semana passada, né? Cara, eu vi um vídeo do Gaveta que ele explicou mais ou menos sobre isso, mano. Mas é foda você pegar um... Mas o Homelander, mas por que que eu entrei nisso? O Capitão Padre, ele toma leite por causa disso mesmo. Ah, é. Pra salientar o personagem, entendeu? Eu não sabia, era uma simbologia, né? É pra salientar o personagem. É uma simbologia porque o Capitão Padre é nazista, entendeu? Ele é mesmo? Não, não, mas é pra salientar o personagem mesmo. Tipo assim... O personagem dele é... É, eu vi no Gaveta, sei lá, cara. O Gaveta falou do Homelander também. É, eu vi no Gaveta, aham. Também. Porque eu vi o vídeo dele explicando, mas... É, esse vídeo aí ele falou do Homelander. Ele falou do Homelander. É, na verdade eu soube corte, desculpa, obrigado. Eu não vi o vídeo completo do Gaveta. Nem eu, soube o corte também. Eu vi o cortezinho e daí fala... Ah, obrigado, João Pedro. Falou em xixi na sala. Me lembrou, já vou falar. O Alan me lembrou aqui também. Xixi na sala? É, depois eu vou voltar nisso. Mas rolou isso daí, essa polêmica mesmo. Semana passada, do Gato Galáctico. Aí pegaram foto do Gato Galáctico tomando leite com a camiseta verde. Não, ele postou uma foto bebendo leite. Pegaram do Felipe Neto tomando iogurte com a camiseta verde. Cara, mano, é uma doideira, né, mano. Eu realmente não sei o que pensar a respeito, porque... Mano, é um alimento que todo mundo... Inclusive eu não tomo leite, mano. Eu não tomo café e leite. É uma doideira. Mas é um alimento que todo mundo toma, tá ligado, cara? Leite? Não, mas o leite do Gato Galáctico que ele tinha falado é leite cru. Leite de vaca, chupado da teta da vaca. Ah, não tem coragem, velho. Então, da doença, né? Da doença mesmo, vermídeo? Ah, eu acho que deve ter autosmer, verme, bactéria... Olha, eu queria só deixar bem claro, quando eu tava chupando a teta da mina, eu não tava de camiseta verde, eu tava sem roupa. Eu queria só deixar isso claro. Não tem nada a ver. Você estava nu, né, Rato? Você estava nu, Rato? Eu estava nu, foi um ato de tesão. Nem pensei em nada. Tá, não foi nada político. Não foi nada político, foi só uma mensadinha. Eu não estava de camiseta verde, muito menos com camiseta. Você estava nu no seu leite cru. Eu estava sem camiseta, inclusive. É bom explicar, é bom explicar. Só pra deixar claro, né, rapaziada, que sabe como é que é, né? É bom explicar. E, Felco, eu queria saber o seguinte, você falou que você tem essa peculiaridade sua que você já mijou na sala, né? Já, já mijou na sala. Clube da Luta. Clube da Luta. Clube da Luta. Clube da Luta.